Duas músicas minhas, o que eu faço agora. Caralho, acabou a luz. Acabou o horário do futebol de equipe. Não, tranquilo. Perdeu no futebol de lá. Perdi não, perdi. Tu viu que o meu parceiro falou, né? Ele perdeu, ele que perdeu. Assim, W.O. posso ter perdido, mas ainda não tem essa regra lá, não. Beleza, galera? Você que tá em casa, você que tá aí no telefone, você que tá no computador, tá no tablet, tá no trabalho, tá fazendo a janta, o almoço. Sejam bem-vindos ao Papo Diferente Podcast de hoje. E eu tô recebendo uma pessoa que todo mundo gosta. Não tem quem não goste dessa pessoa que a gente vai conversar hoje. Desde a época do grupo da Melhor Qualidade, hoje em carreira solo, e uma das melhores carreiras, tem um dos melhores shows que acontecem aqui em Ribeirão Preto e região. Cleverson Luiz, no Papo Diferente de hoje. Fala, Megrão, e aí? Beleza, papai? Pô, graças a Deus. Primeiramente, boa noite. Boa noite a você, Rafa. Boa noite a um amigo que tá escondido aí. Fabão. Tá aqui. Boa noite, meu parceiro. Tá aqui. E a todo mundo que tá aí acompanhando a gente. Primeiramente, é um prazer estar aqui e estar falando com vocês. Você me desculpe, de repente, se tiver algum barulho diferente aí ou se vier alguma bola passando pra lá e pra cá. É porque eu tava hoje no meu treino aqui de futebol e aí eu falei, pô, vou parar de jogar aqui que eu tenho um compromisso. E já tamo aqui, ó. Tá todo mundo aqui, ligadinho aqui em mim aqui, prestando atenção no que eu tô fazendo aqui no meu cantinho. Vamos bater esse papo aí. Se quiser mostrar a galera aí, pode mostrar a galera aí também, pô. Pode ficar tranquilo aí, ó. É um papo diferente, não é um papo diferente? Tem que ser. Será que é um papo diferente? É um papo diferente, então vamos bater um papo diferente numa quadra de futebol. Gostei, gostei. Cleverson, então é isso que você faz nas horas vagas nesse momento de pandemia? Você tá ocupando tempo, praticando esporte. Conta pra gente como é que tá esse momento de pandemia. você tá ocupando a mente, não tá podendo fazer show. A gente tem visto no seu canal que você, de vez em quando, no Instagram, no YouTube, sobe uma música ali, fazendo um acústico, um voz e violão. Sim, sim, sim. Conta pra gente aí como é que tá. Rapaz, assim, logo de início, quando começou tudo, quando a gente não sabia o que realmente era e o que iria acontecer, eu acreditava que ia ficar um mês parado, dois meses parado. Mas na hora que eu vi que começou a ficar três meses parado, quatro meses parado, eu falei, meu Deus do céu, o bicho vai pegar. E aí, pô, aí eu comecei a compor por videochamada, né, com os meus amigos. Foi o maior barato que, que com o Edu, do Da Melhor Qualidade, eu tinha apenas uma música que eu tinha feito com ele na época do Da Melhor Qualidade. E devido à pandemia, a gente fez, eu acho que umas 10, 20 músicas. Caramba! Em parceria com o Eder Miguel, em parceria com o Júnior, que também era do Da Melhor Qualidade. com o nosso querido amigo, falecido, infelizmente, por causa do Covid, Jorge Sargento. Sim. E aí também eu descobri que eu estava ficando um gordinho sem vergonha. É mesmo? Porque eu estava comendo demais e comecei também a beber demais, né? O papo de live, aí tu começa a fazer live nas madrugadas, aí tu começa a beber uma cerveja, na hora que tu vai ver, tu já bebeu, porra, uma porrada de cerveja. Aí, quando não é cerveja, é vinho. Pô, e aí, aí já era, mano. Aí eu resolvi que eu precisava realmente emagrecer, cuidar da minha saúde. Aí eu fiz alguns exames e o negócio estava ficando sério. Sério? Estava ficando sério. Aí eu comecei a caminhar com o meu filho, o Enzo, de 10 anos de idade, que também estava ficando um gordinho, um gordinho safadinho, né? Porque começou a comer. Começou a comer muito também dentro de casa. E aí eu arrastei ele, né? Eu caminhava com ele à tarde, mas só que de manhã eu levantava e corria, né? Já dava o meu treino de manhã porque ele não ia conseguir me acompanhar em uma corrida. E aí eu comecei a fazer dois turnos, mudei a alimentação toda. Eu comecei a ir numa médica e, graças a Deus, eu perdi 8 quilos aí. Olha que... Eu fiz o Enzo também emagrecer. Então, assim, eu comecei a usar a pandemia para compor e cuidar um pouco de mim. Legal, cara. Legal, legal. Você não deixou se abater, né? Muita gente está ficando maluco, depressivo, não está fazendo show. Você acabou culpando a mente por outra coisa. Claro, a falta de um show hoje, principalmente na agenda de vocês, o filme inteiro, todo, o impacto foi gigantesco. A gente já está indo para um ano e meio de pandemia. Lógico, lógico. Assim, você sem trabalho, a tua vida muda e dificulta um monte de coisa. Isso gera um monte de problema. Mas só que assim, irmão, eu penso, o que eu posso resolver, eu vou resolver. O que eu não posso, irmão, depois a gente vê como é que resolve. Porque agora a situação no mundo é uma só. é pandêmica, é pandêmica. Então, é isso. Vamos embora. Eu preciso cuidar de mim para na hora de resolver os problemas, eu estar bem para conseguir resolver. Se não, não é brilho. Ô, Cleverson, fala um pouquinho para a gente, vamos voltar um pouquinho à história, o ano que começou da melhor qualidade, como surgiu da melhor qualidade, o momento de sucesso do grupo e depois a sua saída, esses quatro períodos aí, como nasceu, como surgiu, a história toda, como você participou ali. Então, eu entrei lá já na segunda formação, porque eu fazia parte de um grupo chamado Ousadia, e esse grupo eu tinha 17, 18 anos e a maioria da rapaziada que tocava comigo, o mais velho devia ter 23, 24 anos. Era tudo nessa faixa e o nosso grupo era muito para frente, era... Pô, a gente tocava de tudo, desde de samba raiz a um balanço do Bebeto, sabe, swing, esse papo todo assim, era bem alegre, a gente dançava, tirava uma onda, agitava. E o da melhor qualidade, eu conhecia eles já, na sua primeira formação, era um grupo muito tradicional, de samba mesmo, e eu lembro que um festival que o Ousadia participou, o da melhor qualidade, ele também estava. E nesse festival, 15 grupos iriam gravar e tinha uma porrada de grupos. Você lembra qual festival? Era do Pelé? Não, não, isso era em Santos. Certo. Porque eu sou de Santos e essa rapaziada toda era de Santos. E o festival era o Samba por Inteiro 2, que acontecia na Vila Belmiro, em Santos. Legal. Lá no salão de mármore da Vila Belmiro. e o meu grupo Ousadia ganhou em primeiro lugar. Olha aí, que legal. Lembra a música? Amor Sofrido. Não aguento mais, amor, me procure, por favor, onde estiver eu vou, só para ter seus carinhos. Estou muito sozinho, meu alguém é você, prometa me dar uma chance, eu preciso te ver, seu jeito. E aí vai, seu jeito, gostoso de amar. e essa música, mano, desse disco, que tinham 15 músicas, ela foi a música que mais tocou em Santos. Olha aí. Mas ela tocou de uma forma que eu entrava na rádio cultura, na cultura AM, FM, em Santos, como se eu estivesse entrando na minha casa. Porque a música, ela tocou muito e devido a essa música, o meu grupo Ousadia, ele começou a fazer show de bairros, que a cultura AM, ela fazia, né, esses eventos em diversos bairros, em Santos, cidades, e eu conheci a Baixada Santista quase inteira. Devido... Você com 18, 19 anos, isso aí, né? Isso aí, com 18, 19 anos. Rodando a Baixada Santista inteira, e cantando, tirando uma onda, recebia em dólar. Nessa época, eu recebia em dólar. Era o maior barato. Pô, a gente ficava pé da vida porque a gente recebia em dólar e a gente queria dividir o dinheiro depois do show e não dava pra dividir. Ficava, pô, tá aí, em dólar, pô, como é que vai dividir essa porra desse dinheiro aqui? Pô, isso aqui. É uma briga danada que músico já queria pegar o dinheiro pra gastar, né? Era o maior barato. Então, e o da melhor qualidade nesse festival, eles ganharam a oportunidade de gravar, mas aí eles não gravaram. Eles não foram gravar. Certo. E aí, assim, depois de quatro anos eu nesse grupo Ousadia, esse grupo acabou. E aí, eu lembro que eu tava na casa de uma namorada minha em Santos, na época, né? E aí, o Ricardo, que tocava contrabaixo no da melhor qualidade, ele de vez em quando fazia contrabaixo pro grupo Ousadia. e aí, ele tinha comentado com os meninos do da melhor que tinha acabado o grupo Ousadia e eu tinha parado de cantar. E o da melhor qualidade, ele tava voltando a montar o grupo. Mas só que eles queriam o quê? Eles queriam um cantor que ligassem o grupo ao público. porque até então o da melhor qualidade era aquele grupo que parecia um CD. A única coisa que eles falavam era boa noite, tchau. Era bem assim. Chegava e cantava e acabou. Cantava e acabou. Mas era que nem CD mesmo. Era uma paulada atrás da outra e, porra, a execução era perfeita. E, porra, eu era muito fã. Esse festival, quando eles iam tocar, eu parava lá na frente, sentava, e ficava olhando que eu ficava assim, cara, isso ficava muito bom. É que nem disco, é que nem disco, é que nem disco. Aí, eles me fizeram o convite pra eu ir ver um ensaio e se de repente eu gostasse, eu tava convidado a participar do grupo. Aí, porra, eu fui. Na hora que eu cheguei lá, que eles começaram a ensaiar, eu falei assim, caralho, bom demais, era uma outra organização. Certo. Uma por quê? a rapaziada era a mais velha e... Então, eles tinham um senso de organização e de profissionalismo ímpar, né, mano? O meu grupo era de molecada, a gente se divertia, a gente tirava uma onda, o nosso compromisso era cantar e tirar a onda, mais nada. A gente não... Com eles, era um trabalho, você já viu a diferença total ali, né? É isso aí, era um trabalho. Eles olhavam aquilo como assim, pô, a nossa intenção não é ficar tocando em barzinho, a nossa intenção é voltar com uma música na rádio, essa música fazer sucesso, a gente gravar um disco, essa é a nossa intenção. E o ousadia, não. O ousadia era tirar a onda. Vamos gravar, a gente gravou a música, a música tocou, a gente tava fazendo um show doidado, mas a gente não tinha perspectiva nenhuma de gravar um disco. A gente queria era tocar, era brincar, era se divertir. Essa era a onda. E na hora que eu vi o Da Melhor Qualidade ensaiando ali, eu falei, caramba, muito bom, muito, perfeito. Eu ficava assim, caramba, porra, e aí? Ô, Cleber, você entrou pra substituir o vocalista ou pra acrescentar como também um dos vocalistas? Acrescentar. Legal. Porque assim, a primeira formação do Da Melhor era cavaco, banjo, violão, repique, pandeiro e tantã. Era só isso. Fundo de quintal. Essa era a formação. Aí entrou batera e contrabaixo. Né? E aí, eles me convidaram pra que eu fosse o vocalista principal. Que legal. todos cantavam, mas eles queriam que eu estivesse ali como esse elo de ligação entre o grupo e o público. O público. Entendeu? e tudo começou assim. Aí eu comecei lá cantando uma música que na época era do ato final, Um Sonho Se Perdeu. É, um sonho se perdeu, você não percebeu, depois que aconteceu, e agora quer voltar pra mim, não é assim. Lembra, Fábio? Fábio, você é boa. Fábio tá aqui, lembra? Essa é boa, essa é boa. Essa foi a primeira que você gravou lá? Não, essa foi a primeira que eu cantei com eles, a primeira que eu ensaiei com eles e cantei com eles. E aí, depois aí, aí eu fui cantando todas as músicas que eram românticas, Cleverson, é com você, porque o Edu cantava Partido Alto, o Maninho ele cantava Partido Alto, o Júnior ele cantava Partido Alto, e aí as Dolentes eram minhas. A não ser que fosse alguma Dolente com o Edu, ele ficava assim, pô, negão, deixa eu cantar essa. Aí ele cantava, mas fora isso, eu era incumbido de cantar as músicas românticas. E aí, logo nesse primeiro dia de ensaio, eu cheguei cedo, junto com o Edu, que era um dos fundadores e compositor do grupo. E aí ele me apresentou umas quatro músicas, porque a gente estava conversando e ele falou, pô, negão, a nossa ideia é gravar uma música, é colocar na rádio e... Trabalhar você ali, né? Trabalhar você, né? Não, não, a ideia era trabalhar o grupo de uma forma diferente, para não ser apenas um grupo de bar. a ideia era gravar uma música e chegar diferente, uma música que estivesse sendo executada em rádio, para que as pessoas entendessem que a gente queria uma coisa a mais, a gente não queria apenas tocar em bar, a gente queria fazer show. E aí, nessa conversa com ele, ele começou a me apresentar as músicas dele, Overdose de Emoção, Paixão Fatal, Se Não Valeu, um monte de música. E aí, ele cantou Paixão Fatal e aí eu falei, porra, essa música é linda. Aí ele falou, gostou? Eu falei, porra, gostei dessa música pra caramba. Aí ele cantou outra. Eu falei, pô, essa também é bonita. Essa também é bonita. Pô, mas eu gostei da primeira, a primeira eu gostei muito. Ele falou, pô, tenho certeza? Eu falei, é, a primeira eu gostei muito. Aí a gente ensaiou, acabou o ensaio, aí eles marcaram uma reunião na casa do Ricardo, o que tocava contrabaixo, e que tinha ido me convidar junto com o Alexandre Cortez pra participar do grupo. E aí, nessa reunião, era pra escolher uma música que a gente ia gravar essa música pra colocar lá na rádio. Pra trabalhar ela. Isso aí. E aí, ficou entre a música Paixão Fatal e Overdose. A Paixão Fatal era a música que eu tinha dito pra ele. Pô, eu gostei dessa música, essa música é bonita. E o grupo, na época, eram oito pessoas, né? E deu empate. Mesmo? Deu empate. Deu quatro votos pra Overdose de emoção e quatro votos pra Paixão Fatal. e aí, e aí, o Edu, ele falou assim, o negócio é o seguinte, como quem vai cantar é o Negão, e desde quando eu mostrei a música pra ele, ele falou que Paixão Fatal era a música, então, é Paixão Fatal. O seu, a sua escolha inicial foi o voto de Minerva ali na hora. Sim. Aí ele, ele falou, é isso aí. E aí, gravamos a música. Colocamos a música, a música em duas rádios em Santos. Na cultura, aonde eu já tinha acesso por causa do grupo Ousadia, onde eu entrava com o Poço na minha casa, e na Serra do Mar, que era uma outra rádio também muito forte, que tocava muito samba. E aí, a música estourou em Santos. Que legal. A música estourou, foi sucesso, estourou, estourou. E com isso, a gente gravou, isso aí foi em 93, 93 a gente gravou, não, em 94, sei lá. Aí em 95, a gente gravou um disco por causa dessa música. E aí, esse disco, ele foi produzido pelo Prateado, aí foi o nosso contato com a rapaziada do grupo do grupo sensação inteiro. Marquinhos, Caíca, com o Reinaldinho na época, João, Gazú, com todo mundo. Aí foi onde criou a amizade, foi nesse ano, em 95. E aí, esse disco chegou a tocar aqui em São Paulo, mas muito pouco. Em algumas rádios ainda tocou. e em Santos era febre. Em Santos, a gente... Em Santos, ela estava em primeira em todas as paradas. Em Santos, a gente já era uma realidade. Que legal, cara. E aí, Cleverson, como que vocês abriram as portas para São Paulo, que é a capital? Como que vocês abriram as portas? Aqui em Santos, vocês já estavam ali e já era de vocês, o espaço era de vocês ali. Quem vinha acabava sendo como um convidado. E aí, vocês tiveram o primeiro contato com a sensação. E como que vocês abriram as portas aqui em São Paulo e aí acabou também ganhando espaço de vocês aqui em São Paulo? Então, o engraçado foi que esse disco, ele mesmo não tocando em São Paulo, ele foi também uma peça muito importante para abrir a porta aqui em São Paulo. E por quê? Porque antigamente, antes de gravar, a gente já acompanhava todos os artistas do samba que eram de ponta que iam tocar em Santos era da melhor qualidade que acompanhava. Arlindo Cruz era da minoca Sombrinha, Aragão, Almir Guinetto, Alessi Brandão, Reinaldo, Reinaldo ia muito a Santos e quem acompanhava da melhor qualidade. E aí, com isso, o nosso nome aqui em São Paulo já era comentado, mas a gente não sabia. O Reinaldo, o Marquinhos e o Prateado, eles foram os caras que realmente divulgaram a gente. Porque o Pelé, ele contratou a gente sem ver por causa do Prateado, do Marquinhos e do Reinaldo. Porque ele falou assim, rapaz, o Prateado, o Reinaldo e o Marquinhos, eu não vejo eles elogiar ninguém da forma que eles elogiaram da melhor qualidade. Não, né? Esse grupo deve ser bom. Esse cara tá falando, é eles mesmos. Aí, ele contratou a gente sem ver um show nosso. Caramba! Ele viu um show nosso porque logo quando ele contratou a gente, foi bem naquela época de eleição e tinha muito comício, né? Esse papo todo assim. E o Pelé, ele tava responsável pelos comícios do Maluf. Era ele que levava todos os artistas no comício do Maluf. E com isso, a gente fez primeiro turno, segundo turno do comício do Maluf. Foi aí que ele viu um show nosso. E a Ana Maria, que era aquela presidente da gravadora Atração, na época, ela era a diretora do show. E aí, ela também viu um show nosso. E aí, ela falou, Pelé, quem são esses meninos? Aí, ele, pô, são lá de Santos. Eu tô começando a trabalhar com eles aqui em São Paulo. Ela, pô, eles são bons. Já tem disco? Ele não. Ela, pô, vamos gravar eles. E aí, foi onde a gente gravou o disco Universo de Prazer. Legal. E aí, essa música, ela estourou em São Paulo, em alguns lugares do Brasil. E aí, foi onde a gente começou a vir muito pra São Paulo. A tocar em casas noturnas, nos shows que o Pelé, ele produzia, como no Rosas de Ouro, na Camisa Verde e Branco, na DPM, era show muito grande. E eram shows que o da menor qualidade, até então, não tava muito acostumado. Porque em Santos, a gente fazia alguns shows lá, em algumas quadras, e era 1.500 pessoas, no máximo 2.000 e alguma coisa. Aqui não, aqui era 4.000, 5.000. A DPM era 10, 15, 20,000. A proporção era outra já, né? Era uma outra realidade. E outra. A nossa música, como ela tava já tocando muito em todas as rádios aqui, então, era um negócio muito louco. Porque aí, pô, em Santos, a gente tinha uma galera que admirava o grupo, que gostava, mas é diferente. Aqui em São Paulo, a gente foi entender o que era fã-clube, qual a importância de um fã-clube. Entendeu? E isso ajudou muito. Eu me lembro que logo quando saiu esse disco, a música começou a tocar, e aí começamos a fazer algumas televisões, como Gazeta, Rede TV, esses canais intermediários, e aí eu lembro que em um show nosso lá no Terra Brasil, na época, aí eu anunciei que a gente ia estar no Domingo Legal ou no Sábado do Bugu, alguma coisa assim. Sabadão Sertanejo? Sabadão Sertanejo? Isso, isso. Eu anunciei, eu anunciei isso, mano. O Terra Brasil, ele veio abaixo. Uma gritaria, uma felicidade. Sabadão Sertanejo, naquela época, cara, por mais que fosse Sabadão Sertanejo, mas tinha que ter o samba, ali sempre tinha alguma coisa diferente lá. O que mais tinha era samba? Sabadão Sertanejo, mas... O que mais tinha era samba. O que mais tinha era samba. Naquela época, o que mais tinha era samba. Foi, foi. E como foi, Cláudio, fazer a televisão ali? Foi uma das primeiras ali. Como foi fazer o Sabadão Sertanejo e outras? Emocionante. Porque você vem de um lugar onde era uma outra realidade. Você tocava em bar. Você queria isso. Mas na hora que isso acontece, mano, porra, é uma emoção, né? É um sonho. Pô, é o que você queria. Pô, você está do lado ali de um cara que você assistia, que era o Gugu, né, mano? Putz, ficava assim, caramba, mano. Eu do lado desse cara e esse cara ele falando o meu nome como se ele me conhecesse, é mal barato. Como que era ali a receitação, camarim, como que era os embaixadores? Muito legal. Muito legal. Muito legal. Era muito legal. Eu vou te falar que era muito legal. O grupo que estava ali saindo de Santos, começando a aparecer legal no cenário em São Paulo, já começando a ir para nível Brasil também. E como que era o tratamento? Eles tratavam de igual? Vocês ali tratavam como uma referência? de igual, não, né? Porque na hora que chegava alguém muito, era diferente, né? Sim. Mas, assim, todo o tratamento era muito bom. Era uma galera simpática, muito receptiva por vários grupos que estavam ali na mesma situação que nós querendo também o espaço recebiam a gente muito bem. E outra também porque a gente era um grupo que estava lançando o nosso disco e a nossa música, mas ao mesmo tempo a gente estava junto com Arlindo Cruz e Sombrinha, com o Mirguinete, a gente estava junto com o Reinaldo. para dos caras. Então, aí as pessoas acabavam olhando também para a gente muito nessa onda assim, pô, esses caras eles são diferentes, eles já eles tocam ali com fulano, com ciclano, eles estão toda hora com esses caras. Então, eu acho que isso também ajudou bastante as pessoas entenderem que a gente era um grupo que já tinha uma pequena estrada já caminhada, né? Já estava rodando já. Quantos anos você ficou no Mundar Melhor, Cléber? Eu fiquei de 93 a 2010. Ficou bastante tempo, cara, ficou? Bastante tempo, fiquei lá bastante tempo. E como foi sair? Como foi assim, decidir sair e fazer a sua carreira solo. O que te motivou a você conseguir meus passos daqui agora? Sinto que é a hora agora. Você já tinha esse desejo antes? Quando já tinha grupo, não? Não, não, não. Eu me lembro que quando a gente veio para São Paulo houve até um comentário infeliz, né? Assim, pô, temos que tomar cuidado porque quando essa galera vê esse negão cantando em São Paulo, eles vão querer tirar ele da gente, hein? E aí, eu estava assim, teve. Teve esse comentário. E aí, pô, eu fui um dos últimos a sair. Olha aí, o pessoal ficou preocupado de tirarem você e você ficou lá e resistiu, foi o último. e quem comentou isso foi um dos primeiros a sair. Que ironia do destino, hein? Intenção é uma, assim, a minha intenção era o grupo o tempo todo. Era o grupo o tempo todo. Você sempre foi de grupo, né? Você sempre foi de grupo ali, né? Sempre. Eu aprendi muito com o da melhor qualidade. Aprendi muito. Porque até então eu tocava de tudo, né? Eu tocava de tudo. e com eles eu comecei a aprender quem era fulano, ciclano, essa música que foi feita para fulano, essa música. Pô, era uma outra informação. Sim. Era uma informação muito mais completa. Sim. Entendeu? Então eu aprendi muito com eles. Então, assim, eu não, para mim, não tinha que acabar. Mas, infelizmente... Se for de um dia voltar, se for de um dia voltar, você volta? Mas, assim, a gente já já tinha comentado de, de repente, fazer alguma coisa relacionada a uma turnê, de repente, de um ano ou isso e aquilo. Mas só que, hoje em dia, assim, o Cola é pastor em uma igreja. O Marcelo, ele está seguindo o mesmo caminho. Certo. Então, assim, iria voltar, mas só que faltando um, dois, três, entendeu? Então não é, não seria a mesma coisa. Então, assim... Ó, você ouviu aí? Você ouviu aí? Não. Se voltar, cinco datas estava garantido aqui, hein? Mas eu estou aqui ainda, hein? Eu estou aqui. Essas cinco datas ainda pode, ainda pode ficar presa, hein? Ó, já está. Já está essas cinco datas aí. Se não fosse essa pandemia aí, já estava acontecendo, já, viu? E já tinha mais cinco, mais cinco, mais cinco. Agora, assim, você começou a fazer a carreira solo, você saiu do grupo, né? O grupo, na verdade, você não saiu, o grupo foi acabando por si, né? Não, não, não. Seguindo o seu ciclo. Eu saí do grupo, eu saí do grupo porque eles ainda descontinuaram. Eles gravaram uma música ainda, descontinuaram. E aí você engatilhou a carreira solo. Sim. No seu primeiro... Em 2010 mesmo. Hã? Em 2010. Em 2010 mesmo. No seu primeiro álbum ali, você já sentiu que ia ter o resultado, que ia rolar? Você já sabia que eu acho que é esse mesmo, esse é o caminho? Sendo honesto, honesto, honesto? Sim. Não. Porque foi um disco que, sinceramente, eu não... Eu não achava ele completo. Era um repertório bonito, tinham músicas muito bonitas, mas eu, sinceramente, eu gosto muito mais desse meu disco, que é meu, é seu, do que o disco que o Prateado, ele produziu. Porque o meu primeiro disco em carreira solo foi o Prateado, que produziu. Mas, eu gosto... O que você acha que faltou ali? O que você acha que faltou para ele ficar... Acho que mais cuidado. Mais cuidado. Depois disso, uma... divulgação, sabe, pensada. Trabalhar certinho ele, né? Isso aí. Isso aí. Porque naquele disco já tinha a música Homem Perfeito. Ali já tinha Homem Perfeito, ela já estava lá em 2010. Em 2010. Ela já estava lá. Ela veio à tona quando é Homem Perfeito, que ela veio de fato dar aquela pancada. Mas, assim, foi... Foi um processo lento. Porque, como esse disco não foi divulgado, foi pela internet mesmo. Todo mundo foi consumindo ele pela internet. É o maior barato que eu fui cantar em Porto Alegre, eu tive que cantar umas... Seis músicas desse disco. Eu tive que cantar Confessa, Homem Perfeito, duas músicas minhas, o que eu faço agora. Caralho, acabou a luz. Botou. Dá um grito aí, dá um grito aí para a rapaziada. Fala, pô, você está gravando aqui, hein? É que acabou mesmo. Acabou o horário do futebol de equipe. Não, tranquilo. Aí, Cleverson, você estourou o Homem Perfeito ali, ela veio à tona, sendo que ela já estava no disco de 2010, né? E aí, ela veio à tona, as redes sociais acabaram ajudando, como você disse, a galera começou a... Isso tudo em um processo lento, mas pela internet. E o engraçado foi o quê? Que em Santos, a música Confessa que começou, primeiro, a ser trabalhada em algumas rádios lá. Homem Perfeito, pô, ela veio tocar depois de, sei lá, quatro meses e tocou, assim, meia boca, entendeu? O Éder Miguel não influenciou também? O quê? Na canção Homem Perfeito também? Ele também... Ele fazia show, cara, e, assim, ele não tinha como, ele tinha que puxar essa sempre. Sim, sim, mas isso, eles começaram... É que na época, o Éder, ele estava já em carreira solo. Sim. Então, eu acredito que ele também ajudou muito. E hoje, o Doce Encontro também, faz isso muito bem. Eles cantam, eles cantam Homem Perfeito, Surpresa, eles vão lá ajudando a fortalecer o movimento. Ô, Cleber, suas melhores parcerias é com o Éder, com o Doce Encontro? Quais são as suas melhores parcerias em canções? Então, o Éder, ele foi aquele cara que me colocou pra compor, né? Porque até então, eu era um compositor preguiçoso. Eu não me via compositor. Eu era cantor. Eu fiz uma música com o Edu, mas, assim, nada que eu me achasse um compositor e ficasse a toda hora compondo música. Não, o Edu me convidou, eu fiz uma música com ele. Legal. Um sonho de amor a vida nos dá, seja como for o amor, vamos sonhar. Essa música. Cada hora que você canta um aqui, o negrão aqui abre um sorriso, rapaz. Abre um sorriso, você canta um, ele já abre um sorriso aqui, rapaz. E aí acontece o quê? O Éder, como é que eu conheci o Éder? foi num show na Rosas de Ouro em um evento do Ela é Problema na época. E a gente estava muito nessa onda de... Era assim, era muito grupo. Era muito grupo. E aí, eu me lembro que pela melhor qualidade se apresentou. E aí, eu estava indo embora e o doce encontro ele estava chegando. e aí eu vi eles entrando e eu fiquei assim, pô, tu quer o Éder, né, mano? Pô, depois a gente fala. Aí, estou numa entrevista aqui, esse é o Tony. Salve! É meu jogador. Fala! Aí, belezinha? Beleza, pude com você. Estou na paz aqui, eu estou chorando que ele perdeu, eu estou falando que empatou. Perdeu, perdeu? Não vou me roubar, não. Não vou me roubar, não. Empatou, mano. Aí é mole falar e sair correndo, né? Pô, te deixou com o pepino aí, pade. Salve, rapaz, que história é essa? Não deixou nada não aqui não, porra, aqui não. Deixou na situação nada confortável aí, hein? Não, não, ele ganhou duas, eu ganhei duas, empatou. Aí eu comecei a entrevista com vocês, aí eu disse, eu não vou conseguir jogar mais. Aí ficou triste, aí ele saiu daqui e aí ele quer dizer o quê? Que eu abandonei a quadra. Quer ganhar de dar pió, quer levar no grito. É, não, não vai não, não vai não. Vai ficar pra semana que vem, meu pate. Valeu. E aí acontece o quê? Que o Doce Con tava chegando e aí eu falei, pô, é tu que é o Éder? Ele falou, sou eu mesmo. Eu falei, porra, você canta bem pra caramba, eu sou teu fã. Um timbre bonito, você canta afinado pra caramba. Eu não gosto da música que tá na rádio, mas eu já ouvi outras músicas de você cantando, é sacanagem. Aí ele falou, pô, mano, eu sou teu fã. Pô, acompanho da melhor qualidade, a maior cara, não sei o quê. E aí ele perguntou, você compõe? Eu falei, pô, Éder, sou um compositor preguiçoso, mano. Mas já fez música? Eu falei, já, pô, a música O Sonho de Amor é minha. Ele falou, o quê? O Sonho de Amor é tua, mano? Eu falei, é, pô, ele falou, caramba, então tu compõe, pô, vamos compor junto, vamos compor junto. Eu falei, pô, legal. Aí ele explicou que de terça-feira era um dia que ele e o Rodrigo Oliveira, eles se encontravam pra fazer música. E aí ele me convidou e eu fui. E justo nesse dia que eu fui, fizemos três músicas e a gente fez uma música que o Arte Popular gravou, na época que o Márcio ainda cantava lá. Qual era? Amor Incondicional. Esse amor supera, é incondicional, não quebra. Nele tem paixão a vera, e nada vai nos separar. E aí começamos a compor. E toda semana a gente estava lá compondo, compondo, toda terça-feira. E aí foi onde eu e o Éder começamos a compor por FaceTime. Sim. Eu comecei a também ir na casa dele, ele ia na minha casa, e a gente começou a compor, eu e ele, direto, direto, direto. e aí ele hoje ainda é o cara que eu tenho mais músicas e é um dos meus principais parceiros hoje em dia. Que legal, cara. Eu vi que você participou no DVD deles, no último DVD. Você participou do Homem Perfeito também. Homem Perfeito, quando chegou em Ribeirão Preto, você sabe o barulho que fez aqui, né? Graças a Deus. Sabe o barulho que fez aqui, né? Então eu queria que você... Graças a Deus, Homem Perfeito. Graças a Deus, Homem Perfeito. Ela é uma música que fez um barulho em muitos lugares. Em muitos lugares. Em muitos lugares que eu vou ou que eu ainda não fui, mas que eu fico sabendo, o barulho é grande. Verdade, é verdade. A música não tem como. Ô, Cleverson, conta um pouco de sua relação com o Ribeirão Preto. Como que é aqui, quando você chega aqui, você percebe que aqui também... Eu gostaria de convidar um rapaz que está aí, porque ele pode me ajudar. Porque ele foi um dos primeiros caras a me levar para a Ribeirão Preto. Olha o Fabão. Ele poderia participar, porque ele pode me ajudar com datas. Eu vou ajeitar aqui. Porque a minha memória em relação a data, número, essa coisa toda, é fraca. Mas, assim, eu tenho uma ligação com o Ribeirão Preto muito grande. Aquele Agreste, que tinha uma casa grande aí. Pô, cantei muito nesse lugar aí. Nesse Agreste aí. Era Agreste? Era Agreste, não era o nome? Era esse nome? Era um outro nome, depois virou Agreste? Era Apoteose, depois virou Agreste, depois virou... Não, não. Não, não. Pera aí que agora vem com a enciclopédia aqui que vai falar tudo. É o contrário? É o contrário. É o contrário? Olha ele aí. Era Agreste, e virou Apoteose. Então, cantei muito nessa parada aí. E depois virou RP Hall. É isso aí. E aí, Negrão? Está tudo bem? Estão aí, meu parceiro. Graças a Deus. Na correria. Pode parar? Achei que era só eu que ficava com a barba branca. Mas você me preocupou. Não gosta de aparecer aqui não, hein? Aí, eu vou te falar. Aí, esse cara do lado dele pinta a barba. Pode ir. Vai na minha. Ele pinta a barba. Ele pinta. Não, você não, rapaz. Ele pinta. Ele pinta. Ele pinta. Ele pinta. O Baiano pinta a barba, pô. Eu vou fazer o que eu vou fazer, cara. Vai embora, amor. Falou, pai. Quando eu vou fazer o cabelo, o meu cabeleireiro, ele pega e fala não, não quer fazer pigmentação? O Rafael diz não, deixa meus cabelos brancos aí, cara. E ele põe. Tá bom, tá bom. Eu sei como é que é isso. Eu sei como é que é isso. Cabelo branco é charme, pô. Pô, irmão, estava ouvindo... Então, assim... Estava ouvindo a sua história de você falando do sensação e pelo incrível que pareça, cara, quem indicou vocês pra mim foi o Marquinhos. Aí, que bacana. Medita? Foi o Marquinhos. Vai pro Deus. Eu fiz um show com ele aqui, junto com o Dudu Nobre, e ele me falou na época... Ele tava com o Jorge Hamilton ainda, se eu não me engano. E ele falou, pô, tem uma rapaziada de Santos legal pra caramba, você já ouviu e tal. Aí ele me deu uma música, eu ouvi. Falei, pô, da hora. Eu conhecia, mas e aí? Ele falou, não, liga, dá uma ligadinha lá. Foi o primeiro show que nós fizemos. Foi através do sensação, cara. Você lembra aonde foi o show? Não foi em um sítio, em uma chaca, não é, não? Foi, foi no sítio Irapuru. Sítio Irapuru. Tá lendo pro novo shop ali? Ele é... Atrás do Recreio das Acácias, cara. Isso, isso, isso. Era um projeto que eu tinha, que chamava cabelos.com. Aí foi a primeira vez. Tá vendo aí? Que melhor qualidade. Você viu aí? Só puxa um pouquinho pra trás aqui. Só um pouquinho pra trás. Isso foi um ano, Fábio. Lembra o ano, Fábio? Pode levantar e puxar. Deixa eu pensar aqui, cara. Foi dois mil... Aí, aí. Aí, amor, obrigado. Eu acho que foi dois mil e oito, né? Não, pô. Tá louco? O disco Universo de Prazer foi em noventa e nove, pô. Em noventa e nove eu fui pra aí já, pô. Em noventa e nove, dois mil eu tinha ido pra aí já, pô. Ribeirão Preto. Mas com melhor qualidade. Com da melhor qualidade. Pera aí, ô Cleberson. Tô falando do solo, né? É, eu tô falando... Tô falando no final. O primeiro nós fizemos no Agreste. Foi a Agreste. Foi a Agreste. Primeiro foi a... Minto. Não foi a Agreste. Foi Palestra Itália. Sabadeira do Samba em noventa e oito. Isso aí, pô. É nessa época aí. Esse é o período. Sabadeira do Samba. Sabadeira do Samba. Esse é o período, pô. Como foi esse show, Fábio? Como é que foi a casa lá? Ah, botada, né? Como sempre, da melhor qualidade em Ribeirão, tem um público fiel, que agora passou pro nosso amigo Cleberson, né? Amém. Amém. Foi legal. Sempre foi legal. Sempre foi legal. Depois ele começou a fazer com os caras aí, mas tá tudo certo. Me abandonou um tempinho, me abandonou um tempinho, mas voltou, voltou. Meu parceiro voltou. O papai voltou. O filho voltou. O filho voltou pra casa? Voltou. Mas, Cleberson, o Fabão era ruim pra pagar, não, né? Não, não, não. Não? Não, não. Eu nunca tive problema com o Fabão, não. Assim, outra, né? Ele nunca paga pra mim, porque eu não sou... Eu só sei cantar. Tem outro cara que resolve esses negócios, então, assim, eu nunca ouvi nenhuma reclamação do Fabão. Não. Nunca tivemos problema, não. Aqui, nunca ouvi nenhuma reclamação. Na verdade, né, irmão? A gente que vive do samba, eu gostaria muito que fosse assim, em todo local, né, cara? Porque, assim, a nossa classe já não é muito bem vista. Nego sempre fala mal do pagodeiro, do sambista, de quem faz. Pô, não é assim. E tinha que mudar, cara. Todo mundo que mexe tem que ser honesto, tem que trabalhar. Você veio cantar, você tem que receber. Então, o negócio é o seguinte, ser honesto é uma coisa que deveria ser normal, né? Exatamente. Mas, principalmente, nesse ramo, né, cara? Porque você tem um... Você não, vamos dizer em geral. O artista tem um custo pra sair da cidade dele. Né? É aquilo. Então, o que parece... O que parece é que ser honesto é uma virtude, né? E não tem isso. Ser honesto é uma coisa que é que nem educação. Você tem que ter, pô. É normal, mas você tá raro, viu, parceiro? É normal, mas você tá raro, viu? Sem citar nome, você tem muito dinheiro aqui ainda. Ô, parceiro. Vamos lá, tô aí, ó. Salve, rapaziada. Vamos, parceiro. Ele perdeu ou ganhou aí? Cleverson perdeu ou ganhou? O Tony apanhou, rapaziada. Fala aí com nós, sete de setembro. Tá bom. Beleza. Tava com medo de falar. Fala com Deus. A gente vai se falando, hein? No negócio do campeonato. Aí. Esse pato tá bem diferente mesmo, hein? Não, tá bem diferente. Tá bom. Tá bom. É esse o intuito do programa. A intenção é essa. E eu, não, eu tinha que ter ideia. Eu tinha planejado, eu tinha estudado um monte de coisa, preparado perguntas. Falei, pô, ele vai estar em casa, vai pegar o violão e tal. Pum, você tá no futebol. Eu falei, ah, me desmontou, pô. Quebrou a minha estratégia toda aqui, pô. Ia fazer o homem puxar ali na viola, alguma coisa. Mas tô aqui, pô. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pro carro. Sim. Se vocês não se incomodarem, a gente vai falando. Assim, eu vou pra casa. E aí, chegando lá, a gente vai batendo esse papo aí. Eu chegando a tempo, a gente pega o violão. Rapaz, a gente não tem tempo, não. Tô no seu tempo aí, viu, velho? Só coloca o celular no suporte, pra você não dirigir segurando ele aí. Não, é isso mesmo. Vamos esperar. É isso mesmo. Vambora, vambora. Lembra aí um show de Ribeirão pra você? Um show de Ribeirão Preto? Lembra aí? Inesquecível. Algo assim. Porra, aconteceu uma parada assim em Ribeirão Preto. Conta aí. O Agreste era incrível, mano. Pô, teve um show lá no Agreste que os meninos... Eu ia tirar ele no lixo. É porque eu tinha... Eu trocava de camisa. Às vezes eles entravam primeiro e depois eu entrava. Então, era uma situação que, pô... E na hora que eu entrei, que eu cantei O Universo de Prazer, era loucura. Uma porque era uma música que a galera curtia muito e que tocou muito aí, né? O Universo de Prazer, o doidinho pra te dar. Você é meu bem querer, eu nasci pra te amar. Até emociona aqui, ó. Até emociona aqui. Rapaz, tem três aqui na plateia, Clevis. É, pô. Tem a minha esposa Thaís aqui, a dona Cássia, a esposa do Fábio. E tá a Nilva aqui, que ela saiu da casa dela, que ela é muito sua fã. E ela veio aqui só pra assistir a gravação. Ela tá pegando um monte de spoiler. Já vai saber tudo que rolou pra quando eu subi no ar. Ela veio aqui só pra assistir. É de bacana, vambora. Vai tirar foto aí, ó. Tira a foto da gravação e marca ele no Instagram. O pessoal vai te marcar aí. Agora, a Greste, né? Que é daquela época lá. Você lembrou aí, você se sentia bem ali, bem à vontade pra fazer o show. Eu vou lembrar, Thaís, abre aí no seu celular na nossa conversa. Aquele flyer lá que eu fiz lá. Eu vou te contar o meu primeiro show aqui em Ribeirão Preto. Meu primeiro show mesmo foi com você. Eu abri um show seu. Quer ver? Eu tenho uma data aqui, ó. Dia 28 de julho de 2013. Dia 28 de julho de 2013, cara. Foi na Chácara Sossego. Vamos ver se consegue ver aqui. Chácara Sossego. Ó. Sim, 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 pô. Olha isso aí. Olha o flyer. Tira, tira, passa aí o embaçado. Inspira Samba. Tá bom, já. Olha lá, ó. Tinha... Rapaz, tinha Inspira Samba, tinha TVS. Aí o Marquinhos, foi o Marquinhos que me contratou, o Marquinhos Souza. E eu, na época, eu não liguei você ao da melhor qualidade, né? Ele falou, Rafa, faz um flyer pra mim. Na época, eu tava fazendo uns trampos de design. Você viu que beleza eram meus trampos de design. Olha que beleza era. E aí, 2013, aí o Marquinhos, ele foi lá em casa. Falou, preciso fazer um flyer. Você faz pra mim e tal? Eu falei, faz. Falou, ó. Cleverson Luiz. Eu... Quem é Cleverson Luiz, irmão? Ele, como você não sabe quem é? Eu falei, não sei quem é Cleverson Luiz. Aí ele falou, um homem perfeito. Eu falei, como assim, o nome do cara é Cleverson Luiz ou é o homem perfeito? E aí, é quando ele me... Já confundiu a cabeça do Baiano. Não, o Baiano aqui já ficou bem, sem entender nada. Aí eu peguei e falei, pô, mas não sei quem ele falou. Do grupo da melhor qualidade. Eu falei, não, não é possível. Eu falei, irmão, meu sogro, minha esposa, tem CD do da melhor qualidade. Eles curtem o da melhor qualidade. Aí ele falou, então, é ele. E aí eu fui pra o meu primeiro show em Ribeirão Preto, né? Como eu sou de Salvador, quando eu vim pra aqui, o que tocava aqui era totalmente diferente. Então, eu tinha que vender o meu peixe e não fugir também do que Ribeirão Preto pedia. E lá vai eu que tava colocando o meu pagode baiano no show de samba, né? Aí eu achei esse fly aqui, eu achei uma foto nossa. Eu, magrinho, rapaz. Você não tinha nem essa barba toda aí também? Ah, era novinho aí, pô. E aí, quando eu apresentei o seu show, né? Não sei se você vai lembrar, eu sempre apresento fazendo aquele escândalo. Cleverson Luiz! Sempre fazendo aquele escândalo. E aí você começou a fazer o show, parei pra prestar atenção. Falei, caramba, meu, olha onde eu... Eu sou de Salvador, passei por São Paulo. Um tempo em São Paulo, depois eu vim pra Ribeirão Preto. Falei, é, consegui voltar pro cenário musical. Aqui também, que eu sempre trabalhei com isso. E aí foi logo no seu primeiro show, quando o Fábio trouxe pra mim a agenda de papo diferente já marcada e confirmada, que ele já trouxe o seu nome, eu falei, porra, velho, eu tenho uma história legal, porque foi a minha primeira, a minha abertura aqui em Ribeirão Preto, velho. Chácara Sossego ali, você lembra de algum show assim ali na Chácara? Ou na própria Chácara Sossego, você lembra? Mas eu sou muito ruim. Sou muito ruim, ruim de memória, de lembrar algumas coisas assim. Mas eu lembro que a minha história em Ribeirão Preto, ela é muito grande. Pô, eu tenho diversos amigos aí. Tenho muitos amigos aí. Amigos músicos, eu tenho amigos pessoais aí também. Então, assim, e tudo isso eu fiz indo cantar aí, pô. Legal, pô. Indo cantar aí. Pô, a minha história com o Ribeirão Preto, ela começa em 98, 99. 98. Isso eu tenho certeza. 98, 98. Eu já vou pra Ribeirão Preto há muitos anos, pô. Tinha um fã-clube nosso aí, pô. Tinha um fã-clube do da melhor qualidade em Ribeirão Preto. Que massa, velho. Mas agora tem um do Cleverson, tá sabendo não. É, mas agora tem o seu aqui, né? Tem um aqui. Pô, amém. Tem. Tem, porque ela me ligou logo no começo da pandemia, cara. Ela ligou pro Renato pra pegar uma data. E o Renato falou, pô, nós fizemos um acerto com o Fabião aí. Nós vamos ter que dar uma segurada e tal. E ela me ligou porque é aniversário dela. Ela quer que você venha cantar no aniversário dela, mano. Ai, que beleza. E ela é presidente do fã-clube. Ô, pô, que legal, pô. Então isso tem que acontecer, pô. Já que ela é presidente do fã-clube, tem que acontecer. Não, mas eu falei com ela, falei, cara, vambora. Tem que fazer aniversário, vambora. Tem que fazer. Mas aí vem, vamos esperar a pandemia, né? Esperar acabar, aí vamos fazer. É. E como é que tá o negócio da pandemia aí? Porque aqui, aqui eu já voltei a cantar, assim, em horários totalmente diferentes, né? Eu tinha o meu pagode aqui na Vila do Samba toda quinta-feira. Agora é todo sábado, por causa do horário. E eu tinha também um pagode no Bar Tempo, que vai voltar semana que vem. Toda terça-feira. Mas em horários totalmente diferentes. Antigamente, até uma e meia da manhã, hoje em dia, vai acabar dez horas. Ave Maria. Então aqui... Começa oito, oito horas, vai acabar dez horas. Então aqui tá dessa mesma forma, só que o pessoal não tá indo, não. Tá meio complicado. Tá meio complicado. Então, aqui a galera tá indo, porque, pô, mano, na hora que, assim, o primeiro ano de Covid foi tenso, né? Porque parou tudo e aí começou a pintar a clandestina doidada, né? E aí veio essa segunda onda e aí começaram a fiscalizar de uma forma que tinha que parar tudo mesmo, e até clandestino começou a parar também, entendeu? E com isso... E com isso aí, eles começaram a... afrouxar um pouco e deixaram voltar. Agora, né? Esses horários, assim, de até oito horas, agora até às dez. E a galera tá com muita vontade de sair, mano. Tá com muita vontade de sair. logo quando a gente voltou com o pagode na Vila do Samba, quinta-feira, que tinha que acabar nove e meia, mano, a galera tava indo mesmo, porque, pô, tava todo mundo saco cheio de ficar preso em casa. Tava todo mundo, pô, não aguento mais ficar em casa. Sábado, a mesma coisa. Acaba cedo, pô, acaba. Fica todo mundo assim. Pra onde eu vou agora? Acabou o Samba mesmo? Não tem mais nada? Nem um churrasco? Não tem nenhuma resenha? Não tem nada? Fica todo mundo aflito querendo mais. Mas... O que dá pra se fazer é isso? Mas aqui em verão que tá atrapalhando é os clandestinos, que a fiscalização tá pegando ainda, né, cara? Então, o bar abre às oito pra fechar às dez. O clandestino abre às dez e vai ter às cinco da manhã. Então, o povo tá indo pro clandestino, cara. Então, bem parado mesmo. Bem parado. A competição é injusta, né? É muito injusta. Muito, muito, muito. Muito injusta. No início tava rolando o bar, agora tá complicado. Vê, é que nem a nossa feijoada ao sábado. Pô, a casa abre meio-dia. Eu começo a cantar às cinco, mas só que tem um grupo antes, né? E a casa só pode funcionar até às nove. Então, assim... Vai fazer o quê? São mesas limitadas, reservadas. Então, assim... Pô, lá cabe, eu acho que mil pessoas. Os caras têm que trabalhar com 20%, 30% da capacidade. Feijoada só é sábado, né? Isso aí. Na Vila do Samba. E... Alcuninha aí, vou lá, hein? E de terça-feira tem bar-templo. A casa vai abrir, acho que às 17 horas, 18 horas. Vai até às 22. Pô, legal, legal. É, na verdade, eu liguei aí pro Renato pra te trazer, mas aí ele falou que tava com esse trampo fixo, né? Já quase um tempinho que você tava nessa feijoada já, né? Sim, 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 sim. Então, ela voltou agora, né? Porque flexibilizou aí o horário e liberou, né? Aí a gente voltou a funcionar. Porque até então, tava na quinta-feira, né? Porque ao sábado, acho que não podia, né? Acho que música ao vivo, alguma coisa assim. E aí estávamos na quinta-feira. Aí parou tudo. Tudo. A gente falou, caramba, que loucura. Nossos governantes acharam que o Covid pegava de final de semana e não de semana. Aí brecou o final de semana. Umas coisas que não tem lógica, né, irmão? Não, não, não. Ele não tem lugar, não tem dia, pô. O transmissor do Covid é o pagodeiro. É, é isso aí, é isso aí. É o pagodeiro. O pagodeiro é o transmissor. É o pagodeiro, é o meio musical. Uma coisa que eu não me conformo também, que é esse negócio do Covid, libera o bar. Mas dentro do bar, você tem que entrar e ficar de máscara. Quando você se senta, você pode tirar a máscara. Se você levanta, você tem que pôr a máscara. Se você está no shopping, você tem que andar de máscara. Se você está com um copo d'água na mão, um sorvete, você pode ficar sem máscara. Que lógica tem isso? Aí, na boa, hipocrisia. Nossa senhora. Você vê um jogo de futebol. Sim. Você vê os caras, eles andam no ônibus. Todo mundo junto. Eles treinam todos os dias juntos. E aí, na hora de ir para o banco de reserva, eles têm que sentar um aqui, outro lá na casa do chapéu, um longe do outro. E aí, entra no jogo, se abraça, cumprimenta o outro, encosta a cabeça com cabeça para brigar, para discutir. Aí pode. Quando eles estão trabalhando, que é o jogo, não pega. Não pega. É. O Covid, esse menino é inteligente demais da conta. Nas quatro linhas, dentro do ônibus e do metrô, não pega também. Entendeu? Dentro de ônibus e do metrô, não pega. Não pega. Então, eu estava pensando em voltar como quando eu comecei. Porque eu comecei a cantar em ônibus. Indo trabalhar, eu cantava dentro do ônibus. Eu estava dentro do ônibus. Era sete horas da manhã, estava eu lá sentado no último banco do ônibus, esperando no terceiro, quarto ponto, subir o menino do Tantã, ali lá para frente do Pandeiro. E a gente ia cantando até a cidade, combinava na volta a mesma coisa. A gente se encontra aí, em tal horário, é ônibus tal que a gente tem que pegar para pegar todo mundo, o mesmo ônibus e fazer o mesmo pagode. Porra, porque no ônibus não pega. Então, não tem que fazer show. Em ônibus e no metrô. Lá no pé. E aí, voltaram nisso. Cobrar o couvert. E olha que vai ter público, hein? Pô! No outro dia, no Rio de Janeiro, não sei se você viu, os caras no Rio de Janeiro fizeram um negócio desse aí de funk das antigas dentro de um metrô. Os caras levaram uma caixa de som, tinha DJ das antigas, DJ não sei o quê, e fizeram um funk das antigas e tinha gente com caixa de isopor vendendo a cerveja no metrô. E a segurança não fez nada, porque dentro do metrô não pega. Lá pode. É diferente, é diferente. É diferente, né, irmão? É bem complicado, cara. Ô, Cleverson, no seu samba aí que você faz, o impacto foi gigantesco para o seu público e para você também conseguir fazer. Como que está sendo você ter que subir no palco, sabendo que ali tinha 100, 200 mesas ocupadas e hoje só pode ter no máximo 30, 40, 50 mesas ocupadas e você vê aquele vazio? Mas a alegria hoje, ela preenche esse vazio, porque até então eu estaria dentro de casa. Até então, eu não estaria trabalhando. Até então, esse povo que está ali também estaria dentro de casa. Então, assim, mesmo tendo, assim, uma capacidade reduzida, eu acho que o mais importante é o que eu estou fazendo e o que eles estão podendo ir ver também. Legal. Porque senão, eles estariam em casa, mano. Então, assim, é agradecer a Deus o tempo todo. Uma, porque a gente está vivo. Outra, porque a gente está saudável e trabalhando. Sim. É verdade mesmo. Verdade. Você falou absolutamente tudo, cara. E para o público, como é que está sendo a recepção do público ali quando vê você chegar, fazer o show ali com a mesma alegria de sempre, independente da quantidade de pessoas ali, o público está se sentindo bem, eles falam, se queixam, demonstram também alguma tristeza, por não poder ser de uma forma assim, 100%. Mas, assim, como eu estou te falando, está todo mundo, já cheguei em casa, tá? Legal, legal. Está todo mundo feliz da vida por estar vivo, saudável e podendo curtir um samba. Mas é lógico que eles gostariam que eles gostariam que fosse diferente, eles gostariam que também de ver a casa cheia, de poder levantar a qualquer momento, abraçar, tirar foto, eles queriam tudo isso apesar de hoje eles estar podendo curtir alguma coisa. Estão todo mundo querendo a sua vida de volta, o seu direito de viver de volta, porque o que estão fazendo com a gente é o quê? Sobrevivam. Sim. Uma grande... É para quem tem dinheiro. Viver é para quem tem dinheiro. Sim. A gente tem que sobreviver. Eles não. Eles estão vivendo, porque, pô, estão tudo aqui, né? Tranquilo. Bem. E bem. Tranquilão. Bem. Verdade. É. Eu vou mostrar algumas músicas novas que eu tenho feito aí durante essa pandemia. E vou cantar Homem Perfeito, né? Porque a gente estava falando dos Homem Perfeito já, dessa transição que teve, né? E dessa música que, para mim, ela é um divisor de águas na minha carreira, porque até então eu era muito conhecido como Cleberson, ex da melhor qualidade. Hoje, hoje eu tenho nome e sobrenome. Hoje é Cleberson Luiz. O Homem Perfeito. O Homem Perfeito. O Homem Perfeito. Então, hoje eu tenho nome e sobrenome e apelido. É isso aí. Fica à vontade, irmão. Cleberson Luiz. Cleberson Luiz. Cleberson Luiz. Fala a verdade Você parou na minha A noite inteira me flertou Eu percebi Senti maldade Acertou de caminhar Sem galo, pois eu não sou só de ficar Quero um namoro mais sério Um que não tenha mistério Sou egoísta, meu bem Mais que dores no amor não tem Se você for com o meu sonho Mais que um lance, um romance Vou te levar pra jantar E o meu amor te apresentar Te envolver nos meus braços Mostrar um homem de fato Um cavaleiro que entrega uma rosa Pra dama depois do amor Espero que a fé venha na cama Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito Foi eu que te achei Te envolver nos meus braços Mostrar um homem de fato Um cavaleiro que entrega uma rosa Pra dama depois do amor Espero que a fé venha na cama Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito Foi eu que te achei Fala a verdade Você parou da minha É pedrada, papai Essa música aqui é... Eu posso dizer que... Que ela realmente mudou a minha vida É mesmo? Conte aí o que a água dessa música O divisor de águas dessa música pra você Então... Tem esse fato, né? Que é... Assim... Isso... Nunca vai sair de mim Que... Que é... Essa lembrança Que é... Me remeter ao passado E lembrar Pô... Da melhor qualidade Não vai sair de mim Não acho isso ruim Acho muito bom Porque é a minha história É a minha caminhada É... É a minha mala, né? É a minha bagagem isso Então eu tenho que falar disso Mas só que... 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 Essa música Ela me deu... Ela me deu uma nova identidade A galera hoje entende E principalmente Esse público mais novo Que passou a consumir a música Homem Perfeito Surpresa É meu, é seu Desliga você Eles começaram a entender Que... Eles conheceram o Cleverson Luiz E começaram a pesquisar Que esse Cleverson Luiz Ele é o Cleverson Do Da Melhor Qualidade Exato E até então A galera que me acompanhava Nessa carreira nova Era os fãs Que eram do Da Melhor Qualidade Hoje... Eram os novos Hoje eu conquistei Novos fãs Que não conhecem o Da Melhor Qualidade Que não conheceram o Da Melhor Qualidade E ainda tenho Fãs Da época do Da Melhor Qualidade Então assim É um divisor de águas Completamente É a famosa virada de chave Sim Graças a Deus Aí depois, Cleverson Depois de Homem Perfeito Mais uma das suas canções aí Que engatilhou Então, eu tenho A música É meu SEO que eu gosto muito Que Deu nome A esse meu CD Que foi produzido Pelo Éder Miguel Juninho Albuquerque E eu, Cleverson Luiz Tem a música Desliga Você Que eu gravei com a Com a Bruna Bernardi E aí o O Tiaguinho Ele regravou Cantando Com a Maria Rita Então Essa música Ela também Ela ganhou Um corpo Muito bonito Porque foi Um cara Que é o Entre o nosso samba Ele é O top E com uma cantora Que Dispensa comentários Dispensa comentários E Querendo ou não Essa música Hoje No meu show Ela é Esperada também Eu preciso cantar Essa música Eu tenho que cantar Desliga você Então por favor Vamos lá Vamos lembrar E aí Tudo bem Quanto tempo Eu não vejo você Já faz tempo Eu sei Mas ainda Só penso Em nós dois É Pois eu também Só de ouvir A sua voz Eu vejo O seu rosto Não faz assim Tá tão ruim Durmer e acordar Sozinho Oi amor Eu tô voltando Calma amor Eu tô chegando Seria bom Se fosse assim Tão fácil Você é aqui perto de mim Então desliga aí Desliga você Desliga agora e abra a porta Eu tô aqui Me deixa entrar Como assim? Você tá longe E quer brincar de judiar de mim Desliga aí Desliga você Desliga agora e abra a porta Eu tô aqui Me deixa entrar Como assim? Você tá longe E quer brincar de judiar de mim E aí Tudo bem Quanto tempo Eu não vejo você Essa música é um clássico Essa música Na hora que a gente Começa a cantar aqui A tocar Os casais já se abraçam Já começam Um passinho pro lado Um passinho pro outro Beijo na boca doidado Aí é bom Aí é bom A música é convidativa Essa é a intenção Essa é a intenção Essa é a intenção Rapaz, assim Eu tenho feito Hoje em dia Esses meus pagodes Muito preocupado Com a galera Que dança Com a galera Que vai pra curtir Tá ligado Que sai mesmo Pra se divertir E Eu tenho feito isso Muito Na Vila do Samba No Bar Templo Tem ido assim Um grupo enorme De gente que adora dançar Tanto é que eu tô aprendendo A dançar Com esses professores Que tem ido lá Hoje em dia Eu tenho feito Aula de dança Com essa rapaziada Porque assim Eu adoro Ver a galera dançando Adoro dançar Mas só que eu Eu não sou aquele cara Que conheço muito bem A dança Então assim Por isso que eu resolvi Hoje também Aprender a dançar Porque eu gosto E adoro ver a galera Dançando E no meu show Hoje em dia Quando eu começo O show O meu termômetro É a pista de dança Sim Se a pista Tá vazia Ou tá meia boca Eu já fico assim Não, não, não Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Mas a pandemia Tá podendo dançar aí? Mais ou menos Naquelas, né? Mais ou menos Naquelas Aqui nada Levantou Segurança Vai lá E pede pra sentar de novo Aqui é um ou outro Mas assim Bem antes dessa pandemia Esses pagodes Já estavam acontecendo E a galera Estava caindo dentro Esse grupo aí Dessa rapaziada Que vai lá Que dança Eles já estão me acompanhando Já há bastante tempo Porra E na boa É muito legal É muita onda É o meu termômetro Eu olho assim Eu fico assim Porra, a galera Não, não É agora Quer ver? Rapaziada É isso aqui Aí começa Aí já era Aí vem todo mundo Porra, fica aí Tá vendo? Que delícia Porra Porque a ideia A ideia da música E do show É essa, né, mano? É Você ir lá Ouvir a boa música E curtir Essa boa música É dançar Entendeu? É ver o show É ficar reparando E falar Porra, que barato legal Os caras fizeram Ou senão Pô Dá pra paquerar Os solteiros, né? Que vão lá Estão olhando Uma gatinha ali Que ela tá dançando E mesmo que esse cara Não saiba dançar Ele vai querer Chamar ela Pra dançar Porque ele já viu Que ela Aceita dançar Sim Então é uma forma De ele chegar perto Vai arriscar, né? Vai arriscar Tem, né? Não, já tem, né? Porra Se ele ficar parado lá Vai vir outro Vai chamar ela pra dançar Ele vai perder Verdade Então é melhor Ele tentar a sorte É verdade O Negrão Agora me diz uma coisa E nas lives Você teve que também Ali se adequar Às lives Só podendo Transmitir um pouco De alegria De forma ali Pela internet Você tá curtindo Fazer as lives Porque agora vai vir Agora vem a segunda onda De live, né? Agora vai vir Mas assim Eu tô com uma ideia De fazer Uma live Mas Em cima Desse CD É meu É seu Legal Como se fosse Um show Apenas em cima Desse CD É meu É seu É lógico Que eu devo colocar ali Algumas músicas pontuais Do meu repertório Que tem que estar Que de repente É a lembrança Ao da melhor qualidade Ou de repente Ou de repente Os melhores do ano Que foram eventos Muito Marcantes De uma relevância Pra minha carreira Muito importante Que era o fato De eu estar cantando Com a Bete Carvalho Com a Eliana de Lima Com o Marquinho Satã Sabe? Com o Salgadinho Com o Sorrito Então É necessário Que de repente Eu coloque ali Duas ou três músicas De melhores do ano A mesma quantidade Também Pra lembrar O da melhor qualidade Mas a minha ideia É fazer uma live Em cima Do CD É meu É seu Do início Ao final Eu Se tem 15 músicas lá Eu quero cantar as 15 músicas E o projeto Como é que tá? Tem previsão? Pra essa live? É Já tem Acredito que Semana que vem Já começa a arranjar Alguma coisa Relacionada a essas músicas Que vão precisar Ser acrescentadas E aí Na outra semana Começa a ensaiar E ensaiar E ensaiar E depois é live É isso aí Então você A galera que tá aí Assistindo a gente Agora aí que tá em casa Tá no celular Tá no tablet A dona de casa Fazendo o almoço A janta ali Assistindo E ouvindo Nesse nosso papo diferente Aí já fica ligadinho Nas redes sociais Do Cleverson Que em breve Tem uma live exclusiva Trabalhada toda Em cima de um CD Muito especial Com muita novidade O Cleverson A galera te acompanha Nas redes sociais Como é que te encontram Nas redes sociais? Fala pra turma aí Cleverson Cleverson Luiz Oficial No Instagram E Cleverson Luiz No Facebook Cleverson Luiz Também lá no Twitter É onde mais? É É muito isso que eu uso É Instagram O Facebook Twitter Você tá Tá curtindo As redes sociais No outro dia Eu até entrei Você fez uma transmissão Ali no Instagram Ali Aí você tava cantando As músicas Mandando um abraço Pra um monte de gente Eu entrei Paz assim Tá curtindo Você entra ali De supetão E começa a falar Com a galera Como é que tá Sim, sim, sim Então é que a minha ideia É assim Os meus amigos Os colegas músicos Eles entram Tá ligado? E começam a cantar Cantar, cantar, cantar A minha ideia não A minha ideia é conversar Com o meu público Sim E não só com o meu público Com todo mundo Em geral E dentro Do meu público Tem um músico Ali dentro Que pô Que queria de repente Mostrar uma música Dele Tem um compositor Ali anônimo Que tá louco Pra ter uma oportunidade De mostrar a música dele Tem um cara Que de repente Ele tem uma loja Em tal lugar E ele também Ele quer divulgar Que hoje Ela não tá abrindo Mas ele tá fazendo Delivery E pô E aí a gente vai dando A oportunidade Da galera entrar E se divulgar E de contar um pouco Da vida dela também Porque assim A minha vida Entre aspas Ela tá exposta Em alguma rede social E aí esse cara Que tá batendo papo comigo Na hora que eu pergunto pra ele E você Como é que você tá Aí ele começa a falar Pô Tá complicado Mas a gente tá vivendo Tá ligado Aí eu consigo entender Que também tá ruim pra ele Tá ruim pra mim Tá ruim pra aquele outro Que também tá ouvindo Aí começa o neguinho A dar ideias também Pô Mas isso aqui é legal Eu comecei a fazer isso aqui É interessante Entendeu? Cléresson Mande mais uma pra gente Mais uma canção Dessas novas Dessas atuais Eu vou cantar uma música inédita Porque na pandemia Logo quando começou a pandemia Eu fui Eu acho que o único artista O único artista Principalmente do samba Que se apaixonou E ficou muito Apaixonado Na pandemia E eu cheguei Eu cheguei a fazer música Lives Emocionado Demais É Eu tenho dessa Eu sou assim Emotivo Apaixonado Gosto demais Aí sim Vambora lá Aqui ó O nome da música é Meu Sorriso Você é meu sorriso Tão linda É luz de todo dia Em mim Traz a poesia No olhar É um doce É uma candura Amar É coincidência Acaso Ou foi o destino Quem trouxe você O que importa pra mim De verdade É o que sinto Eu só quero viver É coincidência Acaso Ou foi o destino Quem trouxe você O que importa pra mim De verdade É o que sinto Eu só quero viver Ao soar o sim Tudo ficou claro Hoje tem sentido O meu viver Quando o amor invade Ele se faz dono Da razão E do querer Eu quero pra sempre Amor Pela vida inteira Amor Eu quero pra sempre Amor Pela vida inteira Amor É ae 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 escreveu ela agora na pandemia, isso daí? Isso, na pandemia, na pandemia. E esse ano, se a pandemia deixar, a gente vai gravar um DVD e essa música, eu tenho certeza que ela já está. Tem essa música, tem essa aqui também, que essa música tem tudo a ver com a pandemia, porque devido à pandemia, as pessoas estão muito em casa e estão começando a construir amizades ou laços afetivos pelo telefone, por rede social, por ligações, videochamadas, essa coisa toda. E essa música é minha e do Chiquinho do Santos. O nome da música é Virtual. Madrugou, amanheceu, e a gente ainda virtual, nenhum sim, ninguém cedeu, tudo bem, é normal. Ah, eu quero te sentir, agora vem aqui, seria ideal. Vem, vamos conectar o teu desejo meu de forma natural. Não gosto do amor à distância, teu jeito tem elegância, mesmo assim prefiro beijo beijos e mãos, corpos suados no chão, sem ter fim. Anda, que o dia nasceu, a gente quer mais, ainda não deu, não deu, não deu, não deu. Anda, que o dia nasceu, a gente quer mais, ainda não deu, não deu, não deu, não deu. Madrugou, amanheceu, e a gente é virtual, nem eu sim, ninguém cedeu, tudo bem, é normal. Ah, eu quero te sentir, agora vem aqui, seria ideal. vem, vamos conectar, o teu desejo meu, de forma natural, eu não gosto do amor à distância, teu jeito tem elegância, mesmo assim, mesmo assim, mas, prefiro beijos e mãos, corpos suados no chão, sem ter fim. Anda, que o dia nasceu, a gente quer mais, ainda não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, anda, que o dia nasceu, a gente quer mais, ainda não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Vem umas pancadas aí, pós pandemia, vem umas pancadas pós pandemia. Vem, pô. Mas a minha ideia é fazer ela em balanço, tá ligado? Ela jogou, amanheceu, e a gente, ela vai pegar esse clima. Tá indo por um samba rock, né? Isso aí, ela vai pegar esse corpo aí, ela vai pegar esse corpo aí, porque eu quero ver o Neguinho trançando os braços, dançando a doidade. Negrão, a gente tá chegando na nossa reta final aqui do Papo Diferente, eu confesso. Foi um dos mais diferentes que a gente gravou, que a gente tá... Porra, totalmente. A gente começou numa quadra de futebol, apagou a luz, a gente foi pra um canto ali da quadra, depois fui pro outro canto, depois entrei no carro, vim dirigindo, cheguei em casa. Foi tudo isso sem tomar banho ainda, sem tomar banho também. Isso daí, tudo isso vai ter um corte pra cada momento falar, tem quatro partes dessa live aqui, tá? Quatro situações diferentes. gente. Cara, assim, falar pra gente um show inesquecível, inesquecível de você até hoje. Você guarda ali, claro, cada um tem uma importância, cada cidade, o local do país tem uma importância, mas algo assim inesquecível dos momentos atuais pra você, antes da pandemia, um show inesquecível pra você. Ah, então. eu vou falar de dois. Tem sim. Um na época do Da Melhor Qualidade, que foi no ano de 2000, logo quando a gente gravou com a Bete Carvalho a música andança, que foi uma coisa inesquecível, porque a DPM, ela tava muito cheia, mas muito cheia, devia ter lá quase umas 20 mil pessoas, assim, e que girou ali dentro, a música, a música, você cantar a música andança com a Bete Carvalho, que é essa música que projetou a Bete Carvalho, e tu tá podendo regravar essa música com a própria Bete Carvalho, foi uma importância muito, mas muito grande para o Da Melhor Qualidade, e aquele show em si, ele tem ali a sua, sabe, a sua essência, tem uma mágica ali, porque a gente teve que gravar a música três vezes, e o normal era gravar duas, mas a galera, ela tava tão extasiada com o momento e com a música, que na hora que o público começou a cantar e a gritar, estourou o áudio na gravação, e aí a gente teve que refazer tudo de novo, e aí, ó, foi tão incrível que eu tive que pedir ao público para diminuir a intensidade do canto. Onde já se viu isso, cara? Geralmente a gente fala canta, e você quer que a galera grite? Cante o mais alto possível, e não pare de cantar, eu tive que pedir para diminuir um pouco o volume do canto, porque foi um negócio muito louco, e o mais louco, o mais louco de tudo isso, que depois a gente tinha um outro show em Campinas, no Brinco de Ouro, no ginásio do Brinco de Ouro, e era um outro show que também eram muitos artistas, e aí saímos da DPM extasiados, com a adrenalina lá em cima, feliz da vida, eu mesmo, eu lembro, porque eu falei uma frase, pô, se eu morrer agora eu estou feliz, porque meu nome está aí, vai estar gravado lá, pode procurar melhores do ano, da melhor qualidade, e Bete Carvalho que tu vai achar na internet, a gente está lá cantando a música dança com a Bete Carvalho, então, zerei a vida, pô, para mim, Deus, obrigado, pô, eu quero viver mais, mas se eu morrer eu já estou feliz, tá ligado? Foi assim que eu saí de lá, chegamos em Campinas, no ginásio, aí, rapaz, na hora que a gente entrou para subir no palco para cantar, a casa estava vazia, caramba, eu saí de um lugar, eu saí de um lugar que tinha, que tinha, porra, 20 mil pessoas, entrei num lugar que devia caber, sei lá, quantas mil, devia ter 600 ou mil pessoas, e aí, pô, estava vazia, porque era para estar muito cheia, estava vazia, assim, mas só que a gente tocou como se fosse, como se a casa estivesse lotada, como se fosse o melhor show, tá ligado, da nossa vida, porque a gente estava cadernando ali no alto, extasiado, porra, encantado com tudo, então a gente tocou, mano, feliz da vida, a gente fez um dos nossos melhores shows para pouquíssimas pessoas que estavam lá, mas quem esteve lá naquele dia se divertiu para caramba, gostou para caramba, porque a gente cantou a Vera, uma outra passagem que eu tenho com o da melhor qualidade também, nessa, na mesma situação, a gente foi tocar num clube em Santos, no Atlético Clube, a gente estava sem empresário, sem gravadora, tinha acabado de sair do Pelé, abril tinha falido, e estávamos em Santos, e aí, fomos, cantar, aí antes de subir, o Zé Carlos, que é pai do Gazul, que já tinha sido empresário do Grupo Sensação, e na época era o nosso produtor, ele falou assim, rapaziada, eu tenho uma novidade, mas primeiro eu quero que vocês vão cantar, e depois eu conto essa novidade, aí os caras, porra, Zé, para com essa frescura, fala o que você tem que falar, não, não, senão a gente não vai cantar também, não, que novidade, aí ele falou assim, não, 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 vocês vão cantar, depois eu conto, ô Zé, para com isso, tem que falar agora, tem que falar essa novidade agora, pô, ele, ai meu Deus do céu, tá bom, vai, vocês foram indicados ao Prêmio Team como o melhor CD de samba, honra, aí a gente, caramba, e na época, o Prêmio Team, ele era o prêmio da música popular brasileira, o antigo prêmio Sharp, e aí, pô, a gente, que isso, você está de brincadeira, Zé, pô, está louco, aí ele falou, não, é sério, vocês foram indicados como o melhor CD de samba, vocês vão competir com o Fundo de Quintal, e com o Grupo Revelação, a gente, que isso, que isso, é sério mesmo, Zé, ele é sério, rapaz, a gente subiu no palco numa alegria, porque a gente estava sem gravadora, sem empresário, sem escritório, sem nada, entendeu, e nesse show, ele não estava vazio, mas, pô, a gente tirou uma onda como se ele estivesse lotadíssimo, como se não houvesse ninguém, como se, porque a gente falou assim, caramba, mano, na hora que todo mundo pensou que a gente estaria morto, entendeu, porque até então, estar com o Pelé, era uma realidade, pô, grande, porque o Pelé, naquele momento, ele era o cara que fazia os maiores eventos em São Paulo, e não estar com ele, era como se, pô, fomos abandonados, agora a gente voltou para Santos, a nossa realidade, em São Paulo, acabou, tá ligado, agora a gente vai ter que fazer tudo de novo, para chegar em São Paulo, e essa indicação, ela veio como, pô, vocês estão malucos? Olha o gás aí, olha o gás, olha o gás aí, entendeu, então a gente tocou de uma forma muito, porra, apaixonados, a gente falou assim, porra, a gente está certo, tá ligado, a gente está certo, a gente não está errado, é isso mesmo, a gente está certo, vamos embora, entendeu, então a gente tocou feliz da vida, e no ano de 2018, 18, 18, foi, acho que 2018, eu tirei a minha primeira férias, uma semana antes, do meu aniversário, eu fui viajar, e logo quando eu voltei, tinha um show, que era a festa do meu aniversário, Carica, ou quem mais, acho que estava o Marcinho do Arte Popular, a galera, a casa estava lotada, eu tinha acabado de chegar de viagem, na hora que eu entrei, que eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, meu aniversário, meu aniversário, a casa chapada, homem perfeito, a Vera na boca da galera, surpresa a Vera também já, eu falei, nossa, que lindo isso, foi emocionante, emocionante, eu nunca tinha tirado férias, então eu tirei férias, na hora que eu voltei, para trabalhar, eu via, eu via aquilo, eu falei, cara, que loucura, que maravilha tudo isso, tá ligado, que lindo. O Negrão, agora, é uma situação até chata, não é levantando polêmica, mas, você alguma vez em show, chegou, já foi destratado por produtor, do local, você não foi muito bem recebido? Rapaz, tem um negócio inusitado que aconteceu, porque assim, esse negócio de ser maltratado, eu revido na hora, mas com educação, e a pessoa fica toda perdida, fica, porra, você desarma, acredito, é, entendeu? É mais ou menos assim, e o cara, ele se ferrou comigo, porque o negócio é o seguinte, no relógio dele, ele diz que eu desci do palco, faltando cinco minutos para acabar, e eu falei assim, esse cara está maluco, ele está maluco, porque eu sei, o quanto de música, que eu tenho que fazer, que vai dar, o show que ele contratou, tá ligado? E aí, o produtor, era o Augusto, e o cara, ele falou assim, pô, ele desceu antes, eu falei, Augusto, eu não desci antes, eu desci, no tempo que eu tinha, que eu tinha que descer, e outra, eu subi tal hora, eu estou descendo essa hora, é a hora certa, e as músicas que eu fiz, Augusto, eu sei que dá o tempo certinho, pô, sou eu que estou comandando o repertório, era uma participação, então eu sei o que eu tenho que fazer, que vai dar a conta certa, e acabou, ele quis descontar o dinheiro, irmão, daqueles cinco minutos, é brincadeira? Sério? Aí, bom de conta, ele falou para o Augusto, pô Augusto, Augusto, isso e isso, aí eu ouvi, eu falei, Augusto, cadê o dinheiro? Olha o teu dinheiro aí, irmão, obrigado, tchau, estou indo embora. Ele descontou? Descontou, mas eu tirei o dinheiro e falei, está aqui o teu dinheiro, é teu dinheiro? Ó, seu cinco minutos aqui. Melhor. Você quer o dinheiro todo? Não, 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 é só os cinco minutos que você quer? Está aqui o teu cinco minutos. De uma forma sutil e educada, você desarmou o cara, né? Está aí, pô, está aí. É cinco minutos só, então, é cinco minutos, isso aqui, isso pago dos cinco minutos? Então, beleza. Agora, eu queria ver se eu fizesse 15 a mais. Não ia te dar nem um real a mais no cachê. Normal, ele ia falar, porra, que é bom pra caramba, pô, me dá um abraço, quer beber o quê? Quer beber o quê? É isso que eu ia falar. Escolhe aí, que você quer, traz mais uma garrafa aqui, mais alguma coisa. Então, cara, primeiro, é eterna gratidão por você ter aceito, participar. Você não sabe o quanto você está fortalecendo aqui o canal. É um canal que a gente está, como eu te disse no início, recomeçando o projeto que a gente havia parado. E eu trouxe forças para a gente unificar isso, o Fabão, aqui é uma dessas pessoas que também tem lá no canal, depois você assiste a entrevista dele lá, tem entrevista dele lá também. Aê! Esse tem história pra contar, pô. Esse aí já trabalhou com todo mundo. Ah, ele correu, correu de muita pergunta ali, correu. Corre, né? Ah, correu, mano, pô. Desse tamanho, pesado, o Pagano está conseguindo correr ainda, pô. Então, ele foi de moto. Estou correndo bem, estou correndo bem, estou correndo bem. Eu corro bem. Estou se preparando. Então, obrigado mesmo de coração. A gente sabe que para aceitar um convite assim no canal que está começando, que tem ainda poucos seguidores, a gente sabe que, galgando, a gente vai chegar no objetivo. O objetivo do canal é levar entretenimento, é levar música, levar história da pessoa. você vê de uma forma diferente. Hoje, com você, foi o carro abriá-las para ser totalmente diferente saindo de todos os protocolos que aconteceram no nosso papo hoje. Foi literalmente a nossa proposta, né? Com todo um cuidado que a gente teve, a sua preocupação ali em continuar, a gente percebeu que você veio disposto a nos conceder esse bate-papo, a você falar muito da sua história, da sua vida. A gente já está aqui há duas horas conversando. Por mim, a gente vai, por mais que tenha muita coisa aí. Então, assim, é até na gratidão mesmo por você estar participando com a gente aqui. E o próximo já vamos deixar já preparado. Quando tudo voltar ao normal que você vinha aqui em Ribeirão, a gente vai fazer a gravação ao vivo mesmo. Fazer o ao vivo, fazer o ao vivo. Fazer o ao vivo mesmo ali, a gente fazer ali um bate-papo diferente. A parte 2 vem aí, né? Amém, amém. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui dividindo algumas histórias, de revendo esse cara que, pô, que me ajudou muito na época da Minha Qualidade e me ajuda muito também agora nessa nova fase de Cleverson Luiz. E, pô, se precisar, estaremos aqui sempre. É sempre bom, pô. Olha só, eu sempre faço as minhas lives com essa intenção de conversar. é lógico que, de vez em quando, a gente tem que cantar alguma música, mas a minha ideia é conversar e ver uma outra pessoa que está lá também. Pô, entra aí, canta aí, conversa um pouco comigo, vamos falar, tá ligado? Porque, hoje, o que nos aproxima é isso. Sim. Essa videochamada é uma live, o que leva as pessoas hoje a se sentirem mais próximas de mim? É na hora que eu entro lá no meu Insta, às três horas da manhã, ninguém fala, três horas da manhã, você é maluco? Pô, a última vez que eu entrei de madrugada numa live, eu saí oito horas da manhã. Caramba! Foi rendendo, foi rendendo, foi rendendo. Vai, entra um, entra um, entra um, sai, vai gente embora, vai gente embora. E na hora que eu desligo o negócio, tem lá mais de mil pessoas que estavam assistindo. que isso, gente, eu tava triste. Aí você fica assim, porra, aí você fica assim, caramba, eu tô maluco? Não tô maluco não, tem muita gente que tá acordada aí querendo ouvir um assunto, querendo jogar conversa fora, porque o negócio é o seguinte, se não tivesse pandemia, neguinho ia estar no bar ali, fumando, conversando, ia estar no futebol, ia estar não sei aonde, ia estar num show de alguém, ia estar voltando pra casa a mais ou menos esse horário, entendeu? É verdade, é verdade. legal, legal mesmo. Fábão, faça sua consideração aqui, irmão. Pô, eu só agradecer, né? Sou fã desse cara aí, meu parceiro, tamo sempre juntão. Irmão, mas se precisar, vou deixar aquele recadinho, né? Dizendo que Cabana... Tibério? É, Tibério, Tibério. Tão Tibério, isso aí, Tibério, Tibério. Tive completo, bandinha, tive completo. Bora, então. te envolver nos meus braços, mostrar um homem de fã. Vou pedir a última ainda, hein? A gente já vai pedir uma, viu? A gente já vai pedir uma, sabe? Espera, o café vem na cama, não se assuste, pois eu te avisei, ao invés de você procurar pelo homem perfeito, fui eu que te achei. Era essa, não? Ponto final. Ponto final. Ponto final. Minha vida foi marcada, me entreguei por quase nada, A luzão foi consumada, perdi meu mundo, um só segundo. Eu vi tudo desabar, como um castelo de areia, que é derrotado pelo mar. Mas a vida segue em frente, veio assim, tão de repente, o vazio em minha alma, Perdi a calma e aquele sonho Desmoromou, Eu fiquei perdido sem teu amor Chegou o fim, Não foi um amor verdadeiro, Melhor nasceu, Por sorte eu não fui prisioneiro, Essa paixão, Teu coração negou, Teu coração negou, A vida traz um novo amor, Chegou o fim, Não foi um amor verdadeiro, Melhor assim, Por sorte eu não fui prisioneiro, Essa paixão, Teu coração negou, Rapaziada, Vou tomar banho, Tô com fome também, Um forte abraço, Um forte abraço, Um beijo a todos aí em Ribeirão Preto, Cuidem-se aí, E espero que logo mais A gente possa estar junto, Não só no Tibério, Mas até antes ou depois também, Que a gente possa estar batendo esse papo, Mas agora pessoalmente, Fazendo aquele churrasco, Isso, É isso, Marcar na Grands House, É isso, Vambora, Amém, Amém, Tamo junto, Obrigado Cleverson, Obrigado, Com Deus, Cleverson Luiz, No papo diferente de hoje, Conversando com a gente aqui, E olha que foi muito diferente, Não esquece de se inscrever no nosso canal, Compartilha o vídeo, Marca cinco amigos aí, Deixa o seu like, E deixa o seu comentário lá no vídeo também, Que o Cleverson vem na nossa rede social, E responde você também, Obrigado, Obrigado pela participação, De todos que ficou assistindo a gente aqui, Valeu Cleverson, Beijo para você, Valeu rapaziada, Tchau, Tchau, Com Deus meu parceiro, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho